Eudor Morreiro, esse médico de atitude ética extremamente questionável, talvez tenha sido o segundo maior responsável por toda a tragédia, por todo o genocídio que ocorreu durante o período do nazismo. Então, se você quer entender qual a relação desse médico com Adolf Hitler, quais substâncias ele prescrevia e como que essas substâncias produzem ou acentuam, tem alguns casos, características como narcisismo, delírio de grandeza, megalomania, assista esse vídeo até o final, porque é exatamente isso que eu vou comentar. Só que antes de falar sobre isso, eu preciso fazer uma observação que, apesar de óbvia, ela é extremamente necessária. Eu vou falar sobre essas características aqui no vídeo de hoje. O meu intuito é apenas explicar como que algumas substâncias podem causar ou acentuar características de grandiosidade, narcisismo e assim por diante. Mas é óbvio que a gente não pode reduzir toda a tragédia, todo o genocídio, de toda a hostilidade a um transtorno psiquiátrico ou até mesmo ao uso de uma substância. O nazismo, obviamente, foi produção de todo um movimento político, histórico, social, todo um contexto, uma luta de poder, um genocídio. É uma anomalia, uma questão extremamente perversa, atípica e uma coisa isolada na história da humanidade. Um marco terrível na história da humanidade. Eu vou apresentar aqui algumas características psicológicas apenas para ilustrar, mas, enquanto psicólogo, obviamente eu tenho que fazer essa observação, sobretudo para que a gente não caia na injustiça de achar que pessoas portadoras de certos diagnósticos, elas necessariamente serão perversas, serão maldosas ou terão potencial de cometer atos grandiosos de violência. Uma coisa não tem relação com a outra. É óbvio que alguns diagnósticos podem aumentar o risco de certos comportamentos, mas é apenas aumentar o risco e justamente por isso a gente tem que conhecer esses diagnósticos, tem que fazer as devidas orientações e tratar. Então, quanto mais a gente fala sobre isso, quanto mais a gente respeita essas pessoas, quanto mais a gente acolhe o sofrimento dessas pessoas portadoras de diagnóstico, mais a gente consegue dar o devido tratamento justamente para que essas pessoas, se sentindo tratadas, inseridas, respeitadas, elas não evoluam para quadros de uma violência absurda e atípica, como ocorre eventualmente. Então, feita essa observação, o médico que eu citei, então, Theodor Mohel, ele é apresentado no livro Delírio Total, que foi escrito por Norman Oller. Nesse livro, o autor fala, então, da relação curiosa de Hitler com algumas substâncias. Ele menciona que Hitler usava cocaína, heroína, alguns medicamentos derivados de ópios, enfim. Mas, quando ele conheceu esse médico, rapidamente ele foi apresentado às anfetaminas e ele passou a fazer uso frequente dessa substância. O médico prescrevia para ele um medicamento que, na época, era chamado de pervitin. Esse pervitin, ele era um medicamento altamente, com uma dose elevada de anfetamina e o médico prescrevia para ele uma dose extremamente elevada. Então, naturalmente, assim, isso pode ter contribuído para grande parte do que ocorreu. E, quando a gente para para pensar nos mecanismos de ação das anfetaminas, até uma certa dose, as anfetaminas, elas tendem a beneficiar o desempenho cognitivo. Pessoas com diagnóstico de TDAH, por exemplo, pessoas que produzem menos dopamina ou que possuem prejuízo em áreas do cérebro controladas por dopamina, em doses muito baixas de anfetaminas, elas são beneficiadas. Porque uma pequena dose desse estimulante acaba deixando a pessoa em um estado de alerta maior, um pouco mais de energia e acaba melhorando a conexão de algumas regiões do cérebro. Então, a pessoa consegue manter o foco melhor, consegue se concentrar, consegue trabalhar melhor, ter mais energia e até ser mais produtivo. Só que, infelizmente, por conta disso, algumas pessoas fazem uso indiscriminado dessa substância. Não é raro pessoas que fazem a automedicação de uma série de medicamentos, que eu nem preciso citar aqui, mas que a pessoa faz a automedicação para ter uma performance melhor no estudo, no trabalho e até em outros objetivos que a pessoa tenha. Isso, obviamente, é totalmente inapropriado, não só pelos efeitos colaterais, mas porque isso pode acabar criando uma relação de dependência da pessoa com a substância. E aí a pessoa começa a depender cada vez mais de mais estímulos para fazer cada vez menos coisas, ou coisas mais simples. E aí a pessoa acaba se tornando ainda mais improdutiva. Então ela busca a substância na ideia de ficar mais produtiva, mas acaba ficando mais dependente. Só que se as anfetaminas, até um certo limite, até uma certa dose, elas são terapêuticas, por assim dizer, elas podem ajudar a pessoa a ter uma boa performance cognitiva, acima de uma certa dose, ela começa a produzir uma série de outros efeitos. Então, se numa dose ela estimula funções mediadas pela dopamina, ela não vai mexer apenas em dopamina. As anfetaminas, sobretudo medicamentos compostos, que não vão ter apenas anfetamina pura, vão ter outras moléculas de outras substâncias. Mas mesmo apenas a anfetamina, ela não vai estimular apenas dopamina. Ela mexe também, por exemplo, em noradrenalina. Ela pode aumentar também a estimulação de serotonina. E aí quando você percebe no cérebro, né, todos esses neurotransmissores elevados e gradativamente sendo mais estimulados por conta do aumento das doses e do uso contínuo, a pessoa começa a produzir sintomas bem desfuncionais. Eventualmente a pessoa apresenta delírios, alucinações e é muito comum um aumento da impulsividade. E aí, claro, a pessoa que já tem uma propensão, a pessoa que de repente já tem ali um traço mais narcisista, que já tem uma tendência a megalomania, uma grandiosidade, ou que já tem um transtorno bipolar, alguma coisa, e ela faz o uso dessa substância, aí sim, ela vai acabar desencadeando ou tendo uma acentuação dessas características. E talvez tenha sido isso que tenha ocorrido, ou em parte, que tenha influenciado grande parte dos pensamentos de megalomania de Adolf Hitler. E, óbvio, como eu falei, a gente não pode reduzir uma coisa a outra, mas é importante pensar sobre isso. Especialmente quando a gente observa que nos dias de hoje, os medicamentos psicoestimulantes, eles são bastante utilizados de forma inapropriada. A pessoa que faz uso desses medicamentos, ela rapidamente, ela tem um aumento progressivo, né, do foco, da performance. Algumas profissões premiam pessoas que fazem uso desse medicamento, porque ela entrega mais resultado, ela é bajulada, começa a ter promoções do trabalho, etc. Mas ela rapidamente pode exceder na dosagem e pode acabar tendo prejuízo, tá? Então, a minha principal recomendação é, óbvio, não faça, em hipótese alguma, automedicação. Se você acha que você está tendo prejuízo cognitivo, que tarefas que até então eram facilmente realizadas agora demandam mais esforço, mais energia, ou você sente que você está ficando para trás no trabalho, ou que você não consegue evoluir na sua profissão, procure ajuda profissional. Se esse perfil cognitivo for decorrente de um diagnóstico, de uma característica clínica que você precise de medicamento, o profissional saberá te encaminhar, e caso seja um médico, prescritor, fará as devidas prescrições. Mas agora, o que acontece muitas vezes, é que a pessoa apresenta sintoma de prejuízo cognitivo, mas não é por TDAH, não é por prejuízo cognitivo em si, é porque a pessoa está sobrecarregada. A pessoa está dormindo mal, está ficando extremamente exposta a telas, está bebendo toda semana, está tendo desvio de função, tem uma série de fatores estressantes. Então, assim, o cérebro está totalmente perturbado, com muitos estímulos, né? Então, o primeiro passo é tirar esses fatores de risco para ver, então, como que a pessoa expressa o seu desempenho cognitivo de forma mais comum, mais típica, né? Sob hipótese alguma, então, faça automedicação, porque isso é extremamente prejudicial. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre, caso tenha alguma dúvida ou curiosidade, deixem aqui nos comentários que eu interajo com vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.